O absolutismo é um fenômeno europeu que surgiu como ideia e foi sendo implantado nos estados nacionais modernos que foram sendo formados, unificados e que foram buscando ampliação de território e centralização de poder desde o fim da Idade Média. Quando a gente fala de absolutismo, a gente fala de concentração de poder na mão do rei, ao mesmo tempo em que ocorre uma diminuição ou desaparecimento do poder dos estamentos, da nobreza, do clero, da população de maneira geral. E é onde o rei busca transformar esses grupos, essas pessoas em meros funcionários administrativos do reino, que não seriam mais capazes de interferir nas decisões, de impor as suas vontades coletivas. E coletiva, evidentemente, de uma forma diminuta, no caso da nobreza, e também no caso do clero, fosse ele católico no primeiro momento e depois também protestante. E para que o absolutismo fosse possível, segundo seus teóricos, o rei precisava concentrar o poder nas suas mãos, o rei precisava ser forte, o rei precisava unificar o reino e torná-lo autocrático. Ou seja, o rei deveria assegurar o seu poder absoluto, ao mesmo tempo que o reino se tornava autônomo em relação aos demais reinos da Europa. Na formação desses estados nacionais, a gente vai ter um choque, um conflito de interesses, com o que então existia o chamado Sacro Império Romano Germânico, especialmente na área continental da Europa, que nesse caso era um conglomerado de reinos e também de reis, os chamados príncipes, um império que havia sido herdado do Carlos Magno lá do século VIII. E a ideia desse império era justamente que os príncipes fossem eleitores, que escolheriam o imperador, imperador que, ao contrário do que acontecia no Império Romano, ou da ideia que existia a princípio com o Carlos Magno, não teria poder absoluto. Ele era uma figura representativa que dependia, evidentemente, da participação, das tomadas de decisão de forma coletiva com os demais membros, com os demais reis. Essas reuniões que eram promovidas entre os reis regionais e o imperador, elas eram chamadas de dietas, e nelas se tomavam as decisões importantes e também se resolviam problemas regionais. E isso quando esses problemas regionais não eram resolvidos na guerra, evidentemente. E era contra o sacro império romano-germânico que se chocava a ideia do absolutismo, que promoveria a ideia, portanto, de um reino isolado, de um reino autônomo e de um rei forte. Com o absolutismo, os reis buscavam autonomia, eles buscavam aumentar o controle, e que fosse esse controle inquestionável sobre os seus reis. Claro que havia limites para esses reinos absolutistas. Os objetivos deles, desses reis absolutistas, nunca foram alcançados de forma plena, de forma completa. O país que mais avançou nesse sentido foi a França, especialmente no século XVIII, com o reinado de Luís XIV. Luís XIV que era tão seguro de si, do seu poder, que ele se autoproclamava rei sol. Ou seja, um corpo celeste em torno do qual girava todo o reino. Giravam os estamentos, a nobreza, o clero, que se tornavam, nesse sentido, meros funcionários do reino. Ou, no caso dos camponeses, dos servos, de maneira geral, como escravos. Outros reinos avançaram na adoção de medidas absolutistas de governo. Em alguns casos, até mais do que a França. É o caso, por exemplo, da Suécia, é o caso da Dinamarca, é o caso dos vários reinos germânicos, que depois se juntariam no século XIX para formar a Alemanha. Seja como for, havia também resistência ao absolutismo. Havia resistência por parte da nobreza, por exemplo, que perdia espaço, que perdia o controle, que perdia o poder de imposição das suas vontades. Uma nobreza que se tornava mais um acessório dos reinos absolutistas. Assim como também houve uma resistência por parte da burguesia. Uma burguesia que, segundo alguns autores, apoiou a formação do absolutismo, a sua afirmação. Mas que depois, vendo que as suas pretensões políticas não eram alcançadas, não eram atendidas, resolveram partir para uma ação efetiva. Eles partiram para uma ação revolucionária. Foi o que aconteceu com a Revolução Francesa, que se tornou emblema de uma Revolução Burguesa. Nela, a burguesia se aliou, ou usou os demais membros do Terceiro Estado para promover a Revolução, para derrubar o rei Luís XIV em 1789. Não exatamente para derrubar, mas para diminuir o controle, para diminuir os poderes que ele tinha, para tirar o absolutismo. A ideia, a princípio dos revolucionários, era criar uma monarquia constitucional, onde o Luís XIV representaria o reino, mas onde ele também teria os seus poderes controlados pela Constituição. Portanto, onde não haveria mais absolutismo. Mas depois, vendo que isso não dava certo, e vendo também que o Luís XIV foi armando golpes para tentar recuperar os seus poderes absolutos, eles resolveram partir para uma outra ação. E nesse sentido, que eles condenam o Luís XIV à morte na guilhotina, instaurando daí em diante a chamada República, que vai durar pouco tempo, até o período napoleônico, mas isso já é uma outra história. Seja como for, os revolucionários franceses diziam que eles estavam lutando contra os antigos privilégios, seja do clero, seja da nobreza, que eles estavam lutando contra as divisões estamentais herdadas do feudalismo, que eles estavam lutando, portanto, com o que eles chamaram de Antigo Regime. Mas para além do caso da França, a gente tem outros reinos que também tentaram se adequar ao que estava acontecendo naquele momento, as ideias iluministas, reis absolutistas que procuravam se adaptar aos avanços do momento, a ideias de reforma, de mudanças sociais, a fim de evitar conflitos, de evitar revoltas, de englobar mais gente e acabar com motins ou coisas parecidas. E é nesse sentido que a gente tem o chamado despotismo esclarecido, e também a gente tem a figura desses reis absolutistas que são chamados de déspotas esclarecidos. Despotismo esclarecido que é caracterizado por um governo absoluto do rei, evidentemente, ele continua sendo um rei absoluto, mas ele adota medidas no sentido de uso da razão, do uso do conhecimento para governar. Esses déspotas esclarecidos, eles promovem reformas sociais, eles promovem reformas até políticas, no caso, eles abrem espaço para a cultura, para as artes, eles abrem espaço para a ciência, uma coisa que estava crescendo muito no século XVIII, mas o que eles não fazem é abrir mão do seu poder absoluto, e nem tão pouco tolerar a oposição. E aí a gente teria alguns exemplos de déspotas esclarecidos, é o caso, por exemplo, de Catarina II da Rússia, que ficaria conhecida como Catarina A Grande, que governou entre 1762 e 1796. A gente teria também o caso Federico II da Prússia, que hoje seria parte da Alemanha. Um rei que governou, que ficou conhecido como Frederico o Grande também, né? Aí muita gente vai ficar conhecida como Grande, ou ainda como Sábio, ou coisa parecida. No caso, Frederico II, ele governou a Prússia entre 1740 e 1786, e a gente teria também o caso de Leopoldo II da Toscana, que é uma região que hoje faz parte da Itália. Todos eles têm em comum, como eu falei, a questão de se adequar, ou pelo menos tentar se readequar a essas novas realidades do momento, mas sem abrir mão dos seus poderes. Esses reis não foram bonzinhos e não ficaram livres de críticas naquela época e hoje também. Isso porque as suas ações de governo, elas foram marcadas por violência, pela falta de liberdade, pela opressão, ainda que tenham havido melhorias econômicas, sociais. Não havia liberdade de expressão, por exemplo, e havia uma censura muito forte e a imprensa, os jornais eram controlados, isso quando eram permitidos de existir. E nesse contexto, os adversários políticos continuaram sendo perseguidos, e os castigos continuaram sendo impostos, além de haver muitas ações arbitrárias por parte desses ex-absolutistas, e condenações sem julgamento. Em resumo, a gente poderia dizer que o absolutismo foi uma teoria e uma prática política, que ele foi adotado com mais ou menos sucesso em determinados reinos ao longo da Europa, principalmente a Europa continental, teoria e prática que só começaria a ser abalada já no final do século XVIII, especialmente com a Revolução Francesa, e ao longo do século XIX, com algumas mudanças, com questionamentos, com revoltas, um regime que foi sobrevivendo até as primeiras décadas do século XX, e aí a gente vai ter o caso da Rússia, que é o último reino absolutista da Europa, a Rússia do Nicolau II, que foi transformada, abalada, e, portanto, o absolutismo acabou na Rússia como resultado das revoluções que começam em 1905 e terminam em 1917.